Olá alunos, alunas, aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Gilles. E hoje eu vou mostrar a vocês a resolver um problema que está acontecendo no Inkscape, no sistema Linux Ubuntu. Primeiramente, nós temos que entrar no nosso Inkscape. Eu estou usando a versão Ubuntu Linux. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já fiz algumas figuras aqui e eu vou repeti-las de novo para vocês verem. Quando nós vemos aqui, nós temos vários vetores para trabalhá-los. Podemos mudar a cor e tudo mais. Podemos colocar o círculo, podemos criar uma elipse, uma espiral, podemos criar estrelas. E eu vou fazer o seguinte. Essas estrelas têm 133 cantos. Eu vou diminuir. Eu vou colocar essa estrela para 3 cantos. Eu vou colocar a proporção de raio. Eu vou abaixá-la. Eu vou diminuir os cantos arredondados. Eu vou aumentar o aleatório dela. Eu vou aumentar de novo aqui o canto. Então ficou essa coisa doida aqui. Depois eu vou clicar aqui sobre o retângulo. Vou mudá-lo de cor. Vou mudá-lo para a cor azul. Vou alterá-lo aqui. A sua altura e a sua largura. O edif largura e raiga altura. Muito bem. Eu estou trabalhando aqui nos meus vetores. Mas o que acontece? Eu venho para cá do arquivo. Salvar como? Eu vou salvar o meu projeto. Em SVG, por exemplo. Que é nativo do Inkscape. É o projeto. Então eu tenho aqui o meu projeto do Inkscape. Vou clicar aqui em escrever projeto. .svg E vou botar dentro aqui do meu diretório imagens, por exemplo. E vou gravá-lo. Muito bem. Foi gravado. Eu vou em minimizar. Vou entrar dentro do meu imagens. E vou ver o meu projeto do Inkscape aqui. SVG. Só tem um grande probleminha. Que muitas pessoas estão reparando. Quando você vem para o Inkscape. E você gravou para o seu projeto. Eu vou sair. Eu saí do Inkscape. Eu vou entrar de novo no Inkscape. Qual é o problema que está acontecendo? Quando você vier fazer um novo projeto. Aquelas configurações que você mexer. Elas ficam mexidas. Elas não voltam ao default normal. O Inkscape ainda. Ele não tem uma opção de você voltar valores default. Original do programa. Se você vir aqui e clicar uma estrela lá. Cantos 18. Proporção de raio 10. Ela não volta a padrão. E isso é um problema muito sério. Porque você vai perder muito tempo em reconfigurar as suas opções de Inkscape. Para isso o que nós temos que fazer? Nós vamos sair do Inkscape. Vamos fechar sem salvar. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiramente vir aqui em arquivos. Correto? Vamos vir aqui no arquivos. E apertar uma tecla. Que tem aqui uma combinação de teclas. Que tem aqui no nosso teclado. Para você entender primeiramente. Nós vamos apertar a combinação. É Ctrl H. A nossa combinação. Ela vai ser Ctrl H. Quando você dá Ctrl H. Você faz com que os arquivos ocultos. Que estão na sua pasta principal. Pessoal. Apareçam. Sem Ctrl H. Com Ctrl H. Então ele apareceu diversos pastinhas aqui. Ponto Adobe. Ponto Cachê. Ponto Confis. Ponto Confis. Ponto FileZilla. Ponto Gconf. Ponto Gimp. Ponto Gnome. Ponto Macromídia. Ponto Local. Ponto KDE. Ponto Gstream. Ponto SYNFing. Tumbios. Exemplos. E esses outros arquivos ocultos. Nós vamos aqui em. Ponto Config. Nessa pastinha. Dentro dessa pastinha. Nós vamos entrar na pastinha de Inkscape. Vamos clicar aqui no Inkscape. Inkscape. E esse arquivozinho aqui. Preference. Ponto XML. Você tem que apagar ele. Para isso nós vamos clicar com o botão direito. E mover para a lixeira. Pronto. Apagando esse arquivozinho. Você sai daqui. E agora quando você entrar no Inkscape de novo. Todas as configurações default. Estarão agora no seu Inkscape. Novinhas e folha. Como diz o amigo meu. Como vem de fábrica. E você vai poder trabalhar normalmente no Inkscape. Vamos ver a estrelinha que estava com problema lá. Canto e 5. Arredondamento 0. Aleatório 0. Eu venho para cá. E eu volto a ter as minhas configurações padrões. Vamos dizer assim. De fábrica. Do programa Inkscape. Tá certo? Muito obrigado por vocês terem assistido essa videoaula. Eu quero que vocês por favor. Dê um ok lá. Eu quero que vocês compartilhem. Dê a mãozinha para cima. Clica lá que vocês gostaram. Escreva seus comentários. Porque é muito importante para nós. Fiquem com Deus. Eu espero que tenha sido muito útil essa dica para vocês. Um abração. E até a próxima aula. Tchau, gente.